Meu camarada vem à beira, brincadeira, nego, não tá mais maneira, tu cai de perna pro ar Ouvi falar que essa luta é brasileira, que se chama capoeira, olha eu também quero brincar Mangalheco, tá joelho, tá joelho, tá joelho, tá joelho Mangalheco, tá joelho, tá joelho, tá joelho, tá joelho, tá joelho Aê, 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 tá joelho Os amigos levam balas de café, os amigos levam filha a mulher Música 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 Música